16 e meio, vai Hulk, correu, bateu, um canudo, explodiu na barreira, o troco é do Nacho, tentou ganhar pelo Galo, levantou, bola pingou na área, sobe Bruno Henrique, aliviando, voltou, emendada pra fora! A batida sensacional do Galo, o cara do Guga, na sobra ela bateu e voltou, mas já tava fora do lance, né? Ela foi lá fora, deu um susto na galera, porque bateu lá atrás e voltou pro campo, hein, Sidão? Olha o Diego Costa, abriu no comando, penetração do Galo, cruzamento do Zara, subiu o Arana, testou no travessão, no travessão, a cabeçada do Guilherme Arana, no travessão, depois a zaga do Flamengo aliviou, uma cabeçada sensacional do Arana no travessão, Sidão! Vem trabalhando o bolo, o Mengão, girou, virou, Thiago Maia lançou, tentou o Rodinei, escapou, vai fazer o segundo, o Rodinei penetrou e agora dominou, bateu, na trave, na trave, o chute do Rodinei! Voltou o Rodinei, domina, lá pela ponta, manobra pelo Mengão, 50 minutos e meio, o Rodinei dominou, girou, levou na linha de fundo, vai ganhar o escanteio pro Flamengo! Rodinei quase se consagrou, Sidão! Rodinei!